Bom dia! 6 de janeiro de 2016, dia de reis. No ano zero da era cristã, havia no oriente três reis muito ricos que habitavam em imponentes castelos, Baltazar, Belchior e Gaspar. Numa noite muito escura, eles avistaram uma estrela muito brilhante e resolveram seguir em sua direção. Viajaram muito, vários dias, várias noites, até que chegaram a um curral onde havia, numa manjedoura, uma criança recém-nascida. Diante da criança, os três não tiveram dúvida de que estavam diante do Salvador. E muito felizes pelo evento, apressaram-se a serem os primeiros a prestarem homenagem ao Messias. Eu não tenho mirra, ouro nem incenso, mas posso te dizer... Música Música